Super boa tarde, eu sou a Astrid e você está comigo nessa aqui a estreia de Disque MTV. Começando mais um 15 Minutos aqui na MTV. Olá, boa noite. Salve, salve, rapaziada. E aí? Cheguei na MTV. Sim, 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 salabinho. Eu sou o Kid Viril. Eu sou o Fabinho Massarilla. Eu sou a Penélope. Oi, aqui, Zé Camargo. E eu sou o Maria Pauli, esse é o Rock Block. Está começando mais um Quiz MTV. Puro de número 300. E a partir de agora eu vou estar aqui no comando do Nonstop. Estou vivendo mais um momento histórico aqui na nossa MTV. Hoje é o dia da nossa grande estreia. Voltei, que felicidade. Estou super emocionada. Inclusive aqui é entre a gente, hein? E eu estou aqui, cara, para falar de música com você, entendeu? A gente vai curtir muito Rock, bate-papo e o que mais rolar. Hilare, hilare, hilare. Isso aí, isso aí. Que bonito, que alegria. Quer dar algum recado, quer falar alguma coisa? MTV. Eu já volto. A gente se vê por aí. Tchau. Tchau.